Vamos observar aqui os números da INEPAR, Indústria e Construções em Recuperação Judicial, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual de um T23 para um T24, a receita subiu 46,4% de 1.284 para 1.880. Apesar do número expressivo aqui, 46%, é um número pequeno aqui, né? Resultado bruto, prejuízo aumentou 58,9% de menos 1.289 para menos 2.048. Resultado prejuízo operacional aumentou menos 11.646, 114,3%. E o prejuízo aqui do período reduziu 19,2% de menos 70.556 para menos 57.000, redução de 13.551. As margens aqui estão bem complicadas, hein? Vamos pular as margens aí. E os números aqui também, há muitos desafios aí para a empresa, né? Aqui no 4T23 para um T24, a receita subiu 29,7% de 1.450 para 1.880. Aqui prejuízo bruto, resultado bruto negativo, prejuízo aumentou 132,5%. Prejuízo operacional reduziu 37,2%. Aqui o lucro no 4T23 e o prejuízo aqui no T24, né? Recomendo aí quem quiser ver 4T23, veja aí o vídeo que eu havia feito referente ao 4T23. Vou colocar aqui na descrição e no final do vídeo também, aí você pode observar, caso você queira assistir, para não repetir tudo aqui de novo, né? Então, obviamente aqui, um lucro não operacional, né? Com uma receita bem pequenininha aqui. As margens aí também, bem complicadas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui, na DRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 46,4% e os custos aumentaram aqui, 52,7%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto prejuízo, aumentou 58,9%, com maiores custos aí, apesar de um certo ganho aqui de receita. E as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas aumentaram 122,3%. Com isso, fechou aqui um prejuízo operacional, resultado operacional, 114,3%, maior de menos 10.193 para menos 21.839. Um aumento aí de menos 11.646. Resultado financeiro líquido aqui, bem negativo. Despesas financeiras reduziram, porém, bem negativo aqui ainda, hein? De menos 61.000 para menos 41.000. Uma redução aqui de 19.999. Resultado antes dos tributos sobre lucro, com menor aí custo despesas financeiras, reduziu aqui de menos 71.271 para menos 62.918. Ainda bem negativo, apesar da redução aqui de 11,7% aqui no prejuízo, aí 8.353. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui, que acabou beneficiando um pouco mais aí no T24, maiores créditos aqui, passou um prejuízo de menos 70.556 para menos 58.767. Redução de 16,7% ou 11.789. Aqui é atribuído aos sócios de menos 70.556 para menos 57.000. Redução de 19,2% ou 13.551. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação no T24, R$1,29. Receita últimos 12 meses, 7.000. Com lucro aqui últimos 12 meses de 488.379. Novamente, quem quiser detalhes aí, veja aí no link, a descrição aqui embaixo, o resultado do 4T23, ok? E 2023 também. Lucro por ação últimos 12 meses, R$11,02. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,77. E o PEL aqui está em 0,16. Um PEL bem baixinho aí devido a este lucro por ação aqui, né? Bem gordinho aqui de R$11,02. Porém, novamente aí, é importante entender de onde veio este lucro. E não é um lucro operacional, ok? PSR 11,08. Um PSR muito elevado, ok? Muitíssimo elevado. Um PSR acima de 2, eu acho um PSR muito elevado. Porque a ação aqui está com valor de R$1,77. Porém, as receitas aí da empresa estão bem baixinhas, né? Então, em relação aí à receita da empresa, PSR aqui, isso aqui está muito elevado aí. PVP negativo aqui, ó. Menos 0,07. Valor patrimonial por ação bem negativo aqui também. Estamos pagando R$1,77 por uma empresa, uma ação que vale menos R$26,69, ok? Então, estamos comprando aí uma empresa aí negativa, né? Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido. Menos 41,3%. Um retorno interessante estaria aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui. Variação negativa do 4T23 para 1T24. Menos 58.112. Capital social realizado aqui. Variação negativa também. Número de ações aqui. Outra variação positiva aí na contramão, né? Variações negativas aqui. Capital social realizado. Patrimônio líquido. E ações aqui. Leve crescimento aí. Então, atenção nesses detalhes todos. Valor de mercado, R$78.439. Dividendo 0% nos últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 3,008. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$893.894. E um resultado prejuízo operacional nos últimos 12 meses. Menos 92.560. Está em menos 9,7 vezes aqui. Em função dos prejuízos aqui, né? Pelo patrimônio líquido. Está em menos 75,6%. Considerando dívida líquida de R$893.894. Com um patrimônio líquido negativo de menos R$1.182. Então, vemos uma situação bastante complexa aí, hein? A empresa está com muitos desafios aí na questão aqui da receita. Os custos, despesas, alavancagem. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$4,02. Com base na cotação R$1.77, uma queda de R$2,25 ou menos 56%. Um ano antes valiam R$5,00. Com base na cotação R$1.77, uma queda de R$3,23 ou menos 64,6%. E elas perderam R$1,90 em 2023. Começaram o ano valendo R$6,15. Fecharam valendo R$4,25. Menos 30,9%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho aqui de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, R$4,02. Deu uma subidinha aqui. Passou a deslizar, né? Mais uma animadinha aqui. Importante, né? Tomar cuidado aí com esses movimentos de mercado aí. A ação pode subir aí, porém os números precisam ajudar também, né? Não somente aí o que está acontecendo aí no mercado. É importante observar os números e os indicadores também. Vamos ver aqui mais alguns números. Para finalizar, então, aqui do 1T23 para o 2T23. Houve aqui uma queda de receita de 1.284 para 1.282. Uma variação negativa de 0,2%. E o prejuízo aqui passou de menos 70.556 para menos 74.277. Um aumento de 5,3%. Aqui no 3T23, a receita subiu 92,4% para 2.467. E o prejuízo reduziu 30,8% para menos 51.401. E aqui no 4T23, a receita caiu para 1.450, menos 41,2%. E o lucro aqui não operacional, né? 671. Novamente aí, quem quiser ver, observe o vídeo do 4T23. E aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.